O... O Verginho se consegue 1.500 São bons pra caralho, mano Não esquece de colocar a Game 7 PB lá, véi Esses caras eu tô respeitando muito, né? Tu cê acha? É, cara Ih, mano, já deu caô já, véi Cara, com certeza, mano É uma experiência muito grande Eu ter ido ano passado junto com o Forever O John também já foi em 2012 Então, os unidos que ainda não tem experiência internacional É o Fat e o Fox Mas, mano, não tem nem o que falar, né, véi Os caras tem uma experiência bruta E com certeza, eu e o Forever A gente conversou muito com o Fat e o Fox, mano E se a gente for... Se Deus quiser, a gente for esse ano, mano Eu tenho certeza que vai ser a melhor campanha que o Brasil já teve no Mundial, véi Pelo fato de o time tá todo focado E tem uma line dessa, mano Mas a parada é ganhar aqui, véi Eu acho que aqui é mais difícil do que lá fora, tá ligado? Pra ser sincero, mano Porque aqui todo mundo se conhece, véi Então a gente tem que ir Não pode vacilar aqui Tem que jogar 100% Bom, super fácil, né Bom, super fácil, ó Vamos lá Vamos lá Eu acho que irse affe E aí already I A gente pra ele Pra ir A gente aberra Star Deve E aí Tem que ir Public A gente attual que isso que isso